As I look up at this wonderful family, I am filled with so much pride. O fim da estrada está próximo, mas esse dia... I'm at the devil tonight. Não será hoje. Family, I'm gonna break yours. Peace. White peace. I insist on what you say. Velozes e Furiosos, 10. Sábado, dia 3, 10 da noite, no Telecine Premium. Tchau. 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 Tchau.